Soldados paulistas serão enviados no fim do mês para ações humanitárias em Roraima. Repórter Matheus Meirelles. O Exército prepara a contingente paulista que será enviado para ajudar imigrantes venezuelanos na fronteira entre Brasil e Venezuela. Cerca de 500 agentes do Comando Militar do Sudeste devem viajar no final do mês para Pacaraima e Boa Vista para participar da operação acolhida em ação desde março do ano passado. O trabalho tem sido realizado por meio de uma substituição periódica das tropas a cada três meses. O Comandante Militar do Sudeste, o General Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, explica como foram selecionados os representantes do Exército que vão viajar para Roraima. Os nossos soldados são cerca de 500, cerca não, são 508 militares, voluntários, todos são voluntários. Até nós tivemos uma dificuldade porque muita gente queria ir. Nós selecionamos, assim, porque tem algumas funções impostas, médico, tem que ter elementos que trabalham na parte de administração, na parte de cozinha. Então, dentro das qualificações, das qualidades de cada um e na qualificação, foi feita essa seleção. O General Ramos destacou que o sistema de preparação dos soldados é o mesmo usado nas operações brasileiras no Haiti. O trabalho foi realizado no 4º Batalhão de Infantaria Leve, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, com o apoio de agências como o Alto Comissariado das Nações Unidas e a Organização Internacional de Migração. Para a coordenadora de projetos da OIM, Issaio Rodrigues, a troca de experiências é fundamental para o trabalho humanitário. A operação tem uma importância muito grande no Brasil e tem servido de exemplo, inclusive em outros países internacionalmente. E a nossa expectativa é de que cada vez siga melhorando. Nós estamos aprendendo na experiência e cada vez que vai um novo contingente, a gente tem a oportunidade de continuar melhorando e se superando dentro da operação. Issaio Rodrigues afirmou que a visão geral de todas as atividades já realizadas em Roraima foi passada aos membros do Exército que vão viajar. A expectativa é que os militares cheguem a Pacaraima e Boa Vista no final de abril, com retorno previsto para o fim de julho.